Estão correndo sim E ainda hoje teremos a mega participação da polícia da cidade de Macaé Que também dará o seu jogo aqui no nosso encontro de polícia Que o secretário ele já tomou, parabéns Tudo que esse homem faz é sucesso E o nosso encontro de polícia não ficou atrás Com o pessoal da polícia militar Nosso muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pela colaboração Ao pessoal da guarda municipal O nosso muito obrigado E ao nosso pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Em especial ao nosso secretário Fernando Rodrigues Meu amigo João, grande João O Brasil da cidade de Cardoso Boleira O Brasil tem o governo e o designers O Brasil tem o freedom de se encontrar É o Brasil tem argued na cultura O Brasil tem o governo e a liberdade que ele fizer um valor Música Presente conosco o diretor de cultura da cidade de Cardoso Moreira, o nosso polivalente, o Beto. Muito obrigado pela participação em nosso encontro de polia. Música Chegando ao nosso palco, a folheira Estrela do Oriente. Música Ó meu grande, primo, amigo, Nildo de Cardoso Moreira, o Bananau nosso. Muito obrigado pela presença ao vigilante do Banco do Itaú. Música 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 Música